Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Jace Silva do canal Time Center e a gente tá aqui com esse peri, né? Peri de jardim ou sobrinha chinesa. Descobri o nome dessa planta, é sobrinha chinesa, né? Mas a gente aqui na nossa região conhecemos como peri de jardim. É aquele pirizinho que o pessoal faz enfeite de de igreja, enfeite de casamento, tá? O pessoal nas flores faz muitos arranjos com este peri. Eu quero pra você que isso aqui dá um excelente artesanato. Tem esse fininho e também tem um outro que dá na vagem, que é o mesmo material, só que o de lá é maior e mais grande. Esse daqui essa peça aqui, tá vendo? Essa peça aqui é construída de peri ele fica desse jeito, aqui eu não adicionei nenhum produto e essa peça já faz mais de dois anos. Foi uma das primeiras peças tem mais de dois anos que eu fiz essa peça, é bem resistente não fiz com molde, sem molde, foi trançando assim a olho nu mesmo, tá? Então, se você tem um suplá em casa um suplá, tá? Um suplá e você quiser transformar em um cesto hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazer esse trabalho. Aqui já tem um suplá que foi feito do peri também, que eu já fiz do peri, tá? Olha como fica excelente. Você vai fazer ele com dois trançados com duas pernas, dois trançados, né? Vou mostrar pra vocês Aqui, esse peri precisa ser maleável, como todas as outras peças eu vou mostrar pra vocês, como vocês conseguirem é, molhar esse aqui com água fervendo você vai conseguir colocar água fervendo colocar na água fervente pra ficar maleável pra você, você vai colocar água fervendo na sua umedecer bem os dois lados tá? pra poder você fazer o seu trabalho ou então você colocar na água na água ah, o fervendo é um trabalho da mesma hora e já fica maleável, molinho ou então colocar dentro de uma água e deixar um tempo pra ele ficar mole ele é bem ele é bem durinho pode estourar tem peças que pode estourar então você pega e tem que precisar ser molhado pra poder ficar bem maleável tá? então uma das formas de deixar sua peça rapidinha, maleável bom de trabalhar é a água quente água quente é ótima pra deixar né? bem maleável o seu seu trabalho aqui pra começar uma peça dessa você precisa fazer de quatro artes você precisa de quatro quatro artes dessa aqui procurar mais grossinha esses canudinho aqui gente parece canudinho você faz muita arte com isso aqui muita mesmo e a gente vai é porque as vezes eu prometo pra vocês que vou fazer um artesanato mas a quantidade de material que eu tenho é pouca não dá pra concluir a peça aí eu fico sempre devendo por esse motivo que você vai pegar quatro artes se você começar querer começar nesse trançado aqui deste meio aqui tá vendo? deste meio aqui você vai começar quatro aqui ó a pôr aqui um por cima do outro aqui e você vem com um mais um maior que ele já ficou maleável tá maleável porque eu molhei com água quente tá? ele fica bem maleável aí você fecha aqui ó corre aqui dentro dos quatro aqui ó ó assim ó e aí você faz um X passa por debaixo dos quatro de novo tá? passa por debaixo dos quatro alinha eles pra ficar certinho porque sempre é complicado o início aí aqui ó cansado de quatro ó aperta pra ficar bem ajustadinho aí você vai passando nos quatro trança passa debaixo dos quatro na outra volta na outra volta você já separa aí ó como ficou ó ó tá vendo? o início pra começar com quatro assim ó pra fazer um um suplá o início de um sexto você começa assim e aqui agora você já começa em dois em dois passa dois trança tá passando mais dois trança faça mais dois tá? é assim que a gente faz trançada é bem prático de começar bem fácil se inscreva aí no canal pra você ver mais vídeo tá? ó como é rápido e fácil esse pirizinho é gostoso demais de trabalhar quando você tiver aí você vai ver que você vai desenvolver belas peças com esse pirizinho tá? é prático fácil rápido ó pra isso que beleza nós já formamos o fundo desse trançado tá vendo? já formamos o fundo desse trançado bem rápido bem prático né? aqui agora você continua trançando assim continua trançando sempre de dois depois você separa pra um tá vendo? depois você vai separando pra um e aí você vai pegando todo de um tá? faz a emenda a emenda eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer essa emenda ele é um pouco mais duro de fazer a emenda então a emenda quando você for fazer você vai chegar aqui ó vai acompanhar esse trançado aqui né? esse daqui você vai acompanhar esse então você chega antes aqui ó e você fura você tem que ter um 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 ganchinho assim mais resistente pra você abrir sempre espaço onde você quiser correr um palitinho aí você vai pegar aqui ó abrir um espacinho aqui ó você tirou encaixou o outro aqui ó nessa outra parte e segue junto aqui ó ó e aí vai ó aí você já deixou o outro porque é um trançado mais grosso um pouco não é que nem a palha que a gente segue junto aí você já encaixou a pontinha dele aqui ó tá vendo a pontinha dele aqui ó e aí você já segue no outro aí quando chegar na lembrando que sempre tem que botar um pedaço maior do que o outro porque na hora de fazer faz a emenda não dá uma uma coladinha com a outra é bem fácil de fazer isso aqui bem gostoso esse é um peri é uma coisa maravilhosa uma descoberta maravilhosa é fazer cesto caçapô é bolsas tudo com esse peri só é você deixar ele bem maleável que ele não quebra não rasga só é secar primeiro e depois você fazer esta peça aí se você quiser fazer direto pra depois você virar aqui e botar os canudos maiores você já faz direto né o caçapô aí você vira ele e continua trançando do mesmo jeito que eu ensinei tá essas pontas aqui você pode botar a arte maior e virar na hora que você chegar no tamanho certo que você quiser você só é virar e continuar trançando passinho mas se você tiver um suplá e quiser emendar esta peça é fácil de você emendar só é você ter um ganchinho mais duro entre uma arte e outra entre uma arte e outra aqui ó você vai encorrer esse ganchinho você vai correr o ganchinho bem na lateral bem pertinho assim ó pra abrir um espaço pra você fazer a emenda tá aí você faz a emenda e vai colocando aqui ó entre um bem na beira da arte encaixa pra ele ficar bem preso aí chega do lado de cá de novo ó você coloca essa aqui ó pra abrir tá aí você tira e coloca a emenda tá vendo aí você vai formando esses ganchinhos aqui ó que é pra depois você crescer e fazer o tamanho que você queira né depois você vai crescer e vai fazer ó o tamanho que você queira eu este é um vídeo pra ensinar vocês como começar e trabalhar aqui com o esse esse tipo de de pirir que é um pirir e chamado a a sobrinha francesa né o nome o nome popular mais conhecido na ciência é sobrinha sobrinha francesa não é o nome inglês não é o nome mais conhecido mais conhecido alguma dos seguidores aí me falou sobrinha francesa e eu fiz a pesquisa e realmente é sobrinha francesa aí você vai fazer essas emendas né depois quando eu tiver mais material porque eu não tenho mais material aqui disponível pra gente fazer um belo cesto pra você ver como vai focar esse cesto maravilhoso se inscreva aí no canal compartilhe que eu mostrarei mais peças maravilhosas pra vocês que Deus abençoe e me siga aí Deus seu like eu sou a Thayne Centro do canal Thayne Centro sou a Jace Silva do canal Thayne Centro um beijo um abraço